Tô todo safe, velho. Sabe o que que pega mesmo, Toy? O que que falta mesmo? Você tá parado na favela e do nada escuta um barulho de alguma coisa caindo, saca? Sim, sim. Ela tava pro lado era ela. Exatamente. Só sabia que cai da laje, pô. Só dá prejuízo. Não, e ela falava, ai! E só gritava isso, gente. Ah, pode... ai! Aí eu falava, caiu, caiu, caiu. Cadê? Eu tenho que guardar as paradas aqui. Eu já vou botar a missão daqui a pouco, mano. Eu tô... Só guardar aqui as paradas aqui. Aqui não. Vixe, é antigo, coisa de maluco, velho. É, tá lá. Volta lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Pavela da mandioca, estão todos prontos aí. Essa parada é maneira, velho. É muito vasto, devia me ensinar isso aqui. Meu Deus, mano. Olha lá, olha lá, o cara vai lá na puta. Tá, olha só, vamos ver a missão, hein. Vamos embora. Tá tudo pronto. Olha aí, tá aí... Tá a missão aí, olha aí, ó. Stephen Spoils Aguarda. Que que é isso? Merrick tem um mapa que ajudará você a pescar algumas escamantigas. A gente vai ter que pescar? É, pô. Por isso que eu falo pra tu não botar essa missão de maluco. Pô, você é muito trouxa, pô. Por que que você aceitou então? Pronto, pronto. Peguei aqui. Vambora. Cadê vocês? Ele deixou o torcinho pra trás. Ué, mano. Vocês vazaram, porra. Não, pô. Deixar o torcinho pra trás não, mano. Que moleque lixo, velho. Pô, vocês são dois idiotas, mano. Pô, mano. Pior que vocês vazaram e nem botou uma porra na missão, mano. Pior que eu sou muito trouxa, mano. Eles deixaram-se pra trás, velho. O cara que fica olhando que vai bater ou não, velho. Vira lá. Vai dar ruim. Vira pra onde é, cara. Vira pra direita. Esquerda, 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 esquerda. Esquerda, 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 esquerda. Já tá na esquerda, já tá na esquerda. Vira isso, tudo, tudo, tudo. Vambora, vambora. Meu amigo. Olha o tamanho dessa... Puta vida. Vai, 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 vai. Vai pegar o raio. Esse raio pega, mano. Vai, vai. Esse raio pega. Esconde, esconde, esconde. Mano, tem muita água aqui, mano. Tem muita água. Tira água lá, tira água lá. Vai dar ruim, velho. Tira água, tira água. Nossa, tem muita água, muita água mesmo. Tem muita água. Meu Deus, eu tô morrendo, por quê? Eu tomei um raio, eu tomei um raio. Ai, tomei um raiozão também. Eu tô morrendo, mano. Eu tô morrendo, mano. Eu tomei um... Vambora, vocês estão quebrando lá mesmo, velho. Quem tá quebrando aí a parada, mano? Aí, ó. Buraco aí, ó. Ai, a gente tá metendo o Loki, hein. Eu vi, hein, quem fez, hein. Mano, vocês cuidem aí que eu vou cuidar do barco aqui pra onde tem que ir, velho. Eu sou X9, hein. É, velho. Pô, ninguém fala pra onde tem que ir, mano. Eu não sei também, eu me perdi, velho. Meu Deus, mano. Olha a bússola, mano. A bússola nem sabe pra onde que ela tá indo, velho. Deixa eu arrumar, deixa eu arrumar o barco. Calma, calma. Tem que sair da tempestade agora, velho. Caralho pra caralho aqui, mano. Arruma o barco. Essa tempestade tá fudendo o barco. Arruma o barco, calma, calma. Vai ficar de boa. Aqui é marinheiro, porra. Fica esperto, ó. Meu Deus, vai dar ruim, 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 vai dar ruim. Meu Deus do céu, marinheiro. Nossa senhora, vai dar ruim demais, vai dar ruim demais, vai dar ruim demais. Ai, lógico. Puta, que palha. Caralho, tem uma batida ali. Eita, porra. Levanta as velas, fazendo favor. Do Supra é muito feio. Levanta as velas, não é pra baixar a mula. Não sei, mano. Tem que me ensinar, mano. É nas cordas, mano. É só você, tá ligado? Tem uma corda de comprimento e outra de ajuste. Ah, mas tipo assim... Eu só aperto uma vez e eu fico olhando? Não. Aí você, tá ligado? Eu aperto o Wzinho. Tem uma de ângulo e outra de ajuste. Agora sobe âncora. Sobe âncora. Cara, tá achando que eu tenho que descobrir dentro do RP. Sobe âncora. Ué, você não é um pirata não, tio? Eu sou um pirata cabulosíssimo, mano. Só pô na bala, só. Então, ajuda o cara lá a subir âncora lá, mano. Que tá deixando sozinho aí, ó. Achei aí, né? Trabalhe, escravo! Ou você ganhará a espadada! Uai, tio. Ajuda o cara. Eu vou ajudar ele. Eu vou ajudar ele, velho. Deu dose, né? Não sei não, Toyão. Esquerda tem um disco rolosão aí, ó. Tem uns gigantes, pô. Até onde? O GPS do navio, velho. Peraí, acabou, né? Acabou, não? Vocês não vão pesar mais, não? Que eu tenho que parar agora. Ô, mano, não. Peraí, você tá indo de boa. Só ir de boa aí. Agora só ir reto, ó. O comandante... Bêbado do comandante. Eu tô bêbado. Peraí, só pergunta o GPS aí. Ô, GPS! É essa ilha aqui do lado aqui, da direita? Calma aí, que o GPS tá bêbado. É essa ilha aqui, mano? É direto, Onhão. É direto. Direto, né? Não, não. É lá na frente ainda. É lá na frente, nessa aqui não, né? Só ir direto. Mano, vira na vela, velho. É osso, mas não é esses marujos aí, é osso. Ô, mano, peraí, mano. Tem que pegar vocês pra ficar só pegando cerveja pra nós, velho. Não, não, não. Eu tô de olheiro, mano. Eu tô de estando. Eu sou GPS bêbado, mano. Eu tô bêbão. Tá bom, mano. Eu vou descer. O Brian não consegue fazer nada sozinho. Falo mesmo. Ah, você ferra, rapaz. Os caras pegam e dão tiro. Ninguém abasteceu os canhão com bala, tá ligado, velho? Pode treinar. Tem a onda pegando na vela. Ô, capitão, eu vou conferir tudo para o senhor aqui, capitão. Senhor, senhor, senhor. Ué, eu sou capitão pra vocês senhores, né? O capitão fala assim, senhor. Aí, aí ele tá na frente. Ele tá na frente. Não tô vendo nada, pô. Todos os canhão aí estão com munições. Que se é? Tá vendo uma ilha aí na frente, mano. Que apê, malucotão? Tem uma tempestade na frente, velho. Tem, tem, tem. Toion é formática. Pode crer, pode crer. Ô, mano, tá muito massa isso aqui, mano. Cadê aí, meu carai? Ali, ô, na esquerda. Gabriel, pega o Game Pass. Quase de ouvido. É, mas eu não tô conseguindo. Aí, vai esquerda agora. Um pouquinho pra esquerda. Um pouquinho pra esquerda? Vocês sabem que vocês vão ter que levantar a vela, né, velho? Pra gente não bater, né? Toma aí. Toma aí. Toma aí. Vai então, vai então. Vou deixar de frente vocês bater e vocês aprendem. Não, não. Tá longe. Diz aí que tá longe. Diz aí que tá longe. Vamo lá. Fiz ele no freio, Capitão. Não, já virei o que tinha que virar. Fiz no freio, Capitão. Batei ele com o céu. Aí, aí, aí. Nossa senhora, Capitão. Quem bateu? Quem bateu? É isso aí, pô. Isso aí é tudo tática, pô. Ah, tudo tática. Bateu alguma coisa. Não bateu. Não bateu, pô. Se ficar respondendo, Capitão, vai beber 30 litros de cerveja uma vez. Ô, beleza. Que que é? Manda a ordem, Capitão 2, sim. Cadê? Deixa eu ver aqui agora. Vamo ler. Ó, ó. Você é Capitão agora? Não. Ó, Cobra. Ó, Encantador de Cobra aqui, ó. Vem aprender. Ó, ó, ó. A Cobra fica na sua frente querendo te picar, tá vendo? Ó, ó. Encantador de Cobra fica dançando na frente dela, tá ligado? Aí, aí. Aí, aí. Ué, quem me deu isso aí? Como que eu... Que isso, mano? Ué, como é que eu fui atacado, mano? Veneno de bobo. Como? Mas ela nem me mordeu, carai. Ela espirra. Porra, espirra? Você é o bicho ao mesmo, hein, doido. Cadê a caverna que você achou? Ó, não dá problema com você, ó. Ô, Russo. Sabe o que é bom você fazer, Russo? Faz incrível. Você chegar perto daquele baú vermelho, dá um tiro pra você ver. Esse jogo... Uau. Baú vermelho, dá um tiro nele aí. Já lá. Isso aí, ó. É. Não sei, mano. Puta que me pariu. Tem que ouvir aí, mano. Tá muito troncha, velho. Tá porra aí, mano. O cara tá roubando minha aura ali, mano. Puta que pariu, mano. Ah tá. Eu vou com... Isso aqui, ó. Aí. Vai ter que usar a mesma música. É a mesma música. Calma, calma, calma. Para, para, para aí. Ó. Vocês tão costumindo o gol aí, velho. Tá roubando. Um, dois... Ah, não, não. Um, dois, três e... Já. Carai, velho. Ó. Falta afinar aí, capulho. Que isso? Ganharam? Ganharam porra nenhuma. Não, mas ganha, ganha. Eu acho que... Eu tô em cima, mano. Ele é gordinho. É voar mais longe. Entrei, vai. 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 Tira. Uhuuu. Mano, essa manhã tá dando um show, hein. Pra onde a gente vai aqui, mano? Essa ilhazinha pequenininha. É essa ilha aqui mesmo. Vai. A pequenininha ali? Pequeninha mesmo. É aqui, é aqui, mano. Tá cheio de caveira aqui. Cara, esse me passou, Toysi. Ué, mano. Caralho, me lançou a... Vai porra de caveira. Lançado também. Ó as caveiras aí, mano. Tem muita caveira, mano. Puta aqui é baú. Tá dando tiro. Vai dar tiro. Vai. Vai dar esquiva, filho. É esquiva, mano. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Forra cuspideira. Já tem uma bala. Cheguei. Tá, agora cava aí, mano. Cava aí que tem muito baú aí. Ó, já nem sei se sabia, mas já tem um baú aqui. Ih, carai. Ih, deu ruim, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Ó, velho. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim, tio. Ajuda. Cadê, cadê? Calma, calma. Ó, tem um baú aí. Já tô envenenado, Zé. Como é que cura? Só esperar, né? Ó, peguei a serpente, ó. Toma. Tome. É esperar, é esperar. Tomei então. Vai ficar envenenado. Vai começar a vomitar, hein? Deixa eu ver aqui, é... Os outros, o baú aqui. Já achei um baú aqui. Já achamos dois aqui. Vou cavando aqui e vou tirando. Aí tem que ir lá pro barco. Eu não sei o que vocês estão fazendo, não. Aí, capitão, come isso aqui, capitão. Ó, aperta aqui. Ó, aperta aqui. Tá bem o caralho. Come aí, pô. Come o quê? Vai vir com saúde. Aperta aqui e vai no 5. Eu deixo uma alta em cima. Como é que é? Aperta aqui e segura e vai no 5. Tan, tan, tan. Mano, tem mais baú pra achar ainda. Agora eu acho a baú aí. Achei outro. Boa. Eita, deu ruim, Russo. Deu ruim, Russo. Uma ova depois. Trabalhar pra você falar depois, né? Na hora de pagar salário, falar que eu não tô trabalhando. Este elemento cara de pau. Vagabundo. Capitão, você vai ver seu navio afundar ao vivo. Ah, os caras não vão conseguir dar tiro aqui, não. Daquela distância. Ô, Tonhão, pega lá e traz mais perto. Beleza, beleza. Não adiantou ir por nada, né? Da de boa. Pera aí, mano. O cara tá apontando pra mim pra você, capitão. Nossa, tomei na minha face. Vai explodir, eu vou rir. Cadê? Consegue atirar aqui? Eu vou ter que segurar esse cara do barril longe de você, pô. Vou ter que trazer o cara do barril pra longe. Aqui pega, aqui pega. Olha isso, tem pra ele. Ai, meu Deus. Que isso, mano. Ah, você vai acertar. Vai, Brian. Ele pegou, velho. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, mano. Pronto. Cadê? Já virou aí? Já sabe onde que ele tem que ir? Já marquei, já. Fala pra onde? Esquerda à direita. Vira 360 graus pra direita. Hã? 360 graus pra direita? Meu Deus, mano. Não dá, não dá, não dá. 360 graus pra direita, eu acho que eu desisto, capitão. Eu desisto. Meu Deus do céu. Eu desisto. Sobe aí, sobe as velas. Sobe as velas, velho. A gente tá guardando tesouro. Eita porra, ele tá metendo bala também. Fica esperto, hein, mano. Então, mano. Calma, eu não consigo. Calma, mula. Calma. Vou virar agora, ó. Ih, caralho. Que que é isso? Vai, vai, vai. Vai doido. Ó, vou virar, hein. Vira, 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 vira. Tô virando já, tô virando. Tô subindo, velho. Vai, vai, vai. Sobe vela. Sobe vela. Vai, vira, 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 vira. Tô subindo vela. Tô subindo vela. Meu Deus do moleque verbo do caralho, velho. Nossa, mano. Eu errei pra mim, velho. Quem que pulou, mano? Por que que pulou? Não vai de barco dele? Eu acertei. Calma, calma. É um tesouro, pega um tesouro. Tô virando, tô virando. Nossa, é boa. Boa, caralho. Mais um, mais um, mais um, mais um. Vai, 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 vai. Nossa, quase, mano. Ih, bicho. Vai virando, vira, vira. Tô virando, mano. Mas alguém tem que levantar as velas, porra. Você tem de novo, você tem de novo. Boa, boa, boa. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um, mais um. Vai, 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 vai. Boa, garoto. Derruba, derruba, tio. Ei, garoto. Você não toca a nós? Aqui é uma joca, cara. Olha lá, o Jeff tá lá, mano, no barco dele. Aqui é uma joca. Puta que pariu. Vai, 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 vai. Olha aí, cara. Tô com um grande canhão, Zé, lá. Rapaziada, rapaziada, vai. Olha os caras falando russos. Vem cá, velho. 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 Bora, bora, bora. Bora, bora. Hora do show, porra. Tá me chamando os vagabundos. Caralho, não sei o que é que é que é que é que é que é. Vem cá, velho. Tô recarregando, Tô. Eu já tô aqui, já. Olha os caras. Toma, toma. Toma, tio. Vai, seu trouxa. Matei um, matei um, matei um, matei um. Bora, bora. Morreu, morreu, morreu. Morreu, tio. Morreu. O barco é nosso, mano. O barco é nosso. Vai afundar. Vai afundar. Vou pegar aqui, pega aqui. Tem um monte de coisa pra pegar no barco deles. Pega, pega. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Tem um monte de coisa pra pegar no barco deles, mano. Vem logo. Pera aí. Não estou indo, não estou indo. Não, mano. Não caiu a live, não. Meu Deus, velho. Vai afundar tudo, porra. Ah, já perdi as coisas do barco do cara, velho. Eu vou matar a garota, vou matar a garota. Meu Deus, eu estou bugado. Buguei. Pera aí, pera aí. Voltei pra dentro do meu barco. Matei a garota, matei a garota, matei a garota. Vambora, vambora, vambora. Ah, mano, você perdeu tudo do barco deles, mano. Fica ali. Chega na água, fica na água. Ah, fica na água. Safe. Nossa, tem muita coisa pra pegar. Pega tudo, velho. Vambora, vambora. 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 O cara vai ficar puto, mano. Nossa, já morreram. Vambora, vambora. Vambora. Esquece o barco, não, o barco. Cadê o barco? Ah, não. Eu vou afundar, mas eu vou levar esse trouxa junto. Vou virar, hein, pra esquer... pra direita, hein. Vira, vai, doido, vira. Ah, os caras são mortos, velho. Vai, 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 mata, 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 mata. Pô, é, mano, é pra tirar, pô, por que que você pulou? Ai, morreu, caralho. Tira a mão, animal. Tira a mão daí, burrão. Aguai, doido, calma. Vai, tá não acertando. Acertei o primeiro, o bagulho não erra mais, não, a lana branca. O bagulho tá pegando agora. Ai, tira assim. Tem que levantar a vela, senão a gente bate, tá? A gente vai bater e vai morrer todo mundo, tá? Porque vocês não sabem o básico, só sabem atirar, entendeu? A gente vai morrer, vai afundar o barco, vai quebrar. É isso aí, ó, vai quebrar o barco. A gente vai morrer, vai quebrar o barco. Vai morrer, vai quebrar o barco. Deixa eu atirando, deixa eu atirando, deixa eu atirando. Vai afundar, vai afundar o barco, tá cheio de água, tá cheio de água. Tá cheio de água, ajuda. Ajuda, ajuda, vai quebrar tudo. Vai fechando, vai fechando os buracos, vai fechando alguém os buracos. Vai, bro, fecha os buracos, bro. Vai, 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 vai. Você quer que eu tampe os buracos, quer que eu tampe os buracos? Tá, vou tampar os buracos então. Não, 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 vou tampar os buracos, vai. Meu Deus do céu, velho. Direita, direita, acosta. Espera aí, deixa eu só atirar essa água aqui. Tira a água, tira a água. Acertei aqui. Tira mais água. Olha o N.P., olha o cara aqui, o cara aqui. Mata o cara aqui, bro. Mata o cara aí. Onde, 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 onde? Não consegui vender isso aqui. Mata ele, Russo. O seu lado aí. Cadê o cara aí? Atrás de você, o cara. Com um baú na mão. Como? Que cara, mano. Posso matar o cara? Cadê ele? Cadê ele? Matei, matei, matei. Boa, boa. Que nem munição, mano. Vai lá, Russo, volta lá que eu vou vender aqui. Vai lá. Você pegou meu cabelo? Peguei, peguei, peguei. Caralho, Jeff roubou para outro cara, mano. Boa, cara. Ué, então tem que ir lá no barco deles pegar, deve ter mais coisa. Ih, o cara aqui, o cara tá aqui, o cara tá aqui. Tá morto, tá morto. O cara tá aqui. Faz 24 horas. Vem, vem, seu trouxa. Vem, seu trouxa. Vem, seu trouxa. Vem, seu trouxa. Amoroso. E aí, Gué? Salve, mano. Para aí, tiozão. Para, tiozão. Para, senão eu morre. Para, senão eu morre. Para, tio. Eu morre. Vai, tio. Falei, falei. Para, senão eu morre. Você parou? Eu morre. Olha o barco aí do lado de vocês. Atirando em nós. Sim, porra. É o barco dos caras. Que porra é essa, mano? Calma, calma. Nossa, o barco é bonitão. Daqui a pouco nem vai ter ele, não. Ai, ai, Russo. Sai, ai, ai, ai. Nossa, quanto mal pedrada, velho. Alguém, velho. Fui eu, mano. Mano, a gente tá sem munição. Tem que pegar aqui, velho, as munição, velho. Ai, ai, não vai tomar tiro. Vai acertar. Errou. Vai. Tira a âncora. Tira a âncora. Vai, Russo. Tira a âncora. Ah, peguei munição aqui. Tô voltando aí, cara. Onde é que vende o tesouro? É lá, pô. Vai, Russo. Tira a âncora, Russo. Vamos sair daqui. Vamos tirar a âncora. Tira a âncora no carro. Vamos tirar os caras. Que? Aqui, Russo. Aqui do seu lado. Tá vazando o barco. O barco tá vazando. Bora, Russo. O barco tá vazando não, pô. Tá ali, ó. Bora, Russo. Não, não. Tá entrando água. Tá entrando água no barco aí, mano. Por certo isso aí. Vai afundar. Por certo isso aí, moleque burro. Não quero saber se isso aí parado, desgrama. Meu Deus, mano. Eu sou muito arrombado de burro, mano. Calma, calma. Prejeitou. Toma. O bagulho é doido. Tem que carregar. Toma, trouxa. Mano, eu tô errando todos os tiros. Então é eu que sou trouxa então. Acabou madeira. Toma. Acabou madeira, acabou madeira. Acabou madeira. Calma, calma. Vou pegar pro lado de cá agora. Caliminha, vem pra mim. Eu tô errando. Meu Deus, mano. Precisa de madeira aí, tio. Só vai afundar. Acabou madeira. Eu tô tirando a água pra não afundar. Toma. Toma. Tem condição virar isso aqui não, ué? Até eu virar eu morrer. Quase que pega. É, Tonho. Ele começou a tomar, hein? Fica aí. Mas aí que tá, tio. Tem que tirar madeira aí, água. Vai afundar. Vai afundar, mano. Tem que vender uma parada aqui ainda, tio. Vambora. Não. Vai afundando mesmo. Meu Deus, tem que afundar. Tem que vender uma parada e tá o trouxa lá, velho. Tem que afundar. Calma, calma. Já tem que... Ih, não vai dar pra ir com o coronel isso aqui. Cadê? Cadê? Ah, então... Pessoal, preciso de madeira pra consertar o barco. Tá sem madeira. Acabou madeira. Ai, Brian. Pega madeira em dry. Calma. Nem sei onde é que vem essa merda de novo. Que moleque lixo, mano. Valeu. Falou, meu mano. Ih, tô atirando. Tô atirando. Parte. Carrega aí. Carrega aí. Carrega aí. Tô carregando. Tô carregando. Tô curando. Tô curando. Vamos ter que ir lá embaixo curando, mano. Meu Deus, eu quero atirar. Tô carregando. Tô carregando. Tô carregando. Tô carregando. Tô carregando. Boa, boa. Tá pegando fogo, bicho. Vai um curando aí, mano. Vai um curando aí, mano. Meu Deus do céu. Onde que pega a água aqui? Aqui, ó. Não vai pegar água aqui, não é não? Outro barco aí, outro barco aí. Meu Deus, eu vou ter que curar também, mano. Eu vou ter que curar. Não passa no meio. Não passa no meio. Vocês fica dando tiro. Pega as baulas aí das paradas, mano. Vai, tchucu. Vai dar ruim, vai dar ruim. Vocês estragaram o carro. Calma, 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 calma. Tô consertando, tô consertando. Vai, eu tô jogando agora. Vai, vai. Pega as balas de canhão, ó. Vou deixar aí em cima, hein. Ó, as balas de canhão vai tá aqui, ó. Tá aqui no meio aqui, perto do manche, ó. Só pegar e carregar, hein. Vai. Pega do manche, não. Tá de boa, tá de boa. Tá pegando a mão no outro. Vai, né. Vai. Vocês estão dando um tiro marrão? Não tem, não tem bato nenhum. Não tem ninguém, não tem ninguém. Vai engergar. Na frente, na frente, na frente. É, mas como que atira nele? Ih, tá na nossa frente aqui, mano. Vai bater de frente, tio. Vai não, vai pegar de lado. Vai bater de frente. Vai bater de frente. Vira tudo pra direita. Eu vou jogar uma bola neles. Vou jogar uma bola neles. Joguei. Quase. Ih, carai, mano. Tá pegando fogo, bicho. Gente, gente. Gente, gente! Gente, gente. Gente, gente. Gente, gente. Gente, gente, gente. Não vou deixar pegando fogo não. Vai caigando os canhão rapidão. Apagou tudo? Mano, as balas estão aí, mano. As balas estão aí. Vou consertar aqui as paradas que foram danificadas. Tem algo pegando fogo? O banco está pegando fogo ainda. Calma. Tem que pegar água, pega água, pega água. Calma, acertei. O barco está cheio de água na parte de baixo. Ajuda! 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 Vai, vai, atirem! Vem, vem logo, seus trouxas! Tudo carregado? O cara atira e não carrega a parada! Carreguei tudo, carai! Tudo carregado! Tô vendo aqui, tudo carregado! Parar de meter o louco! Tinha só uma descarregada aí! Tô descarregando e vem descarregando! Nossa, não vai contra um monte! Olha lá, você tá fazendo o contrário aí! Metendo o louco no meu bagulho! Aí, Alph! Estou esperto, hein! Caralho, você vai meter no bolo daqueles 30 ali? Eu vou, mano! Caralho, tem que chegar perto, mano! Mas já tô, eu já tô de 8! Isso quase certo, hein! Ah, daqui eu não erro, não! Eu acho que eu acertei! Eu acertei, hein! É, já vai afundar aquele lá, hein! Ó, acertei, acertei, acertei! Boa, boa! Nossa, tomei na jaca! Bora, bora, bora! Cadê, mano? Cadê as paradas que eu botei aqui? Pera aí, deixa eu comer uma banelinha aqui! Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê? Carregando! Olha ali, olha ali, olha ali! Nossa senhora! Atirador de elite, irmão! Direita, direita! Meu Deus! Meu Deus, mas você acerta aquilo lá não, porra! Não tá longe ali mesmo! Tem um sozinho fugindo lá, ó! Eu vou pegar, vamos pegar! Vai! Tá pegando fogo, mano, os negócios! Eu tô pegando bolota na recarga do bagulho! Tá, você pega as bolas, a gente só atira! É esquisito, né? Mas tudo bem! Eu vou me carregar disso! Eu vou me carregar disso! Ó, você tá de boa aí, mano! Você encarregou tudo! Ele tá pra direita, ele vai ficar na direita! Meu Deus! Ele tá chegando muito perto do bagulho! Coloca mais pra direita, mais pra direita ainda! Aí, aí, aí! Nossa, tá muito longe! Ah, tá mais ou menos! Não, não, tem que ir mais! É horrível enxergar, não tá? Tem que dar aula, né, velho! Toma aí! Já acertei esse daí! Eu tenho certeza! Lá, 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 lá! Ah, eu dou aula, né, velho! Olha lá! Eu dou aula! Então, toma aí também! Não quero mais... Aí, perto, Entonhão! Perte, Entonhão! Desperta! Não dá pra bater, mas vou dar um tiro! Calma! 3, 2, 1... Toma! Foi! Acertei! 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 Pronto! Morreu ali! Pode perfumar! Tirar! Tirar! Eu já acertei o barco! Só tirar! Ah, tá! Net bala! Vai cair! Que porra é essa? Tá de boa! O quarto já tá de boa! Cadê eles, pô? Cadê eles, caralho? Estão aqui, ó! Que que é isso? Que perda! Meu Deus! Apareceu mais! Mata! Mata o do meio! Mata o do meio! O do meio é o mais pico! Vai, vai, vai! Vira, vira, vira! Tá, tá, tá! Todo mundo focando o do meio! Não tem visão! Não tem visão ainda! Não tem visão! Vira pra direita, mula! Vira! Vai, vai! Tem que atirar nesse aí! Tu é a um! Tu é a um! Fui! Vai, vem, vem! Atira nele! Atira nele! Isso! Certei! Certei! Ah, eu tô acertando pra caralho! Acertei também! Olha! Agora eu errei! Vamos embora! Nossa senhora! Acertei o outro! Acertei o outro! Eu já acertei dois nesse aí, ó! Continua virando! Continua virando! O mesmo jeito que tu tá! Eu pego ele aqui pro outro lado! Eu sou, né? É! Continua! Atrasa um pouquinho! Atrasa um pouquinho! Mano, nós tão dando um show, véi! Levanta! Levanta! Aí, pegou na ponta! Pegou, pegou, pegou! Pegou, pegou, pegou! Morreu, morreu! Morreu, morreu! Morreu, morreu, morreu! Olha esse entonhão do seu lado! Olha o tanto de coisa da pegada do barco ali já! Pegou, 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 pegou! Olha aquilo, mano! Pega a parada do barco ali, ó! Vamos te pressionar! Oh! Sumiu, sumiu, sumiu! Vamos pegar? Volta lá! Vira direita! Vira direita! Cadê? 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 Limpa e eu posso lá primeiro! officer videira parazあれ. O barco está o máximo para GT, rapaz! Torque o motor da máquina principal! Agora sobe tudo e agora a gente pega! Não tem que ficar dando aula não, não, né?! Ajuda a subir isso aqui! Swat Disneyland, Albert! Ele tem que saber onde é que vai acampar! Boa, garoto! Todo lugar se consegue sozinho! Estou orgulhado de cara respira. Discovery! Para, para. Deixa eu pegar aqui primeiro. Para, Russo. Para. Tá, para aí, para aí, para aí. Esse foi um cara cego aqui que tá foda, velho. Mano, tem mais de 3 de baú aqui, velho. É, vou ter que ir lá ajudar, né? Esse cara é muito cego. Ai, Russo, tira aí. Ah, perdemos, mano. Que isso? Já era, já era, já era. Perdemos não, perdemos não. Já era, porra. Já era, já era, mano. Perdemos, perdemos. Já era. Pega os baús, pega os baús, pega os baús, tio. Meu Deus, é muito burro esse inimigo, mano. O que que deu eu? Mano, por que que você não ficou lá tirando na água, em vez de ficar ali brincando de errar tiro? Eu tava matando bicho. Meu Deus, eu vou matar bicho, velho. Ah, não, mano. Tô indo pra ilha, então. Nada, não foda-se. Eu também tô indo. Naquela ilha dá pra vender alguma coisa? Pô, vou falar mesmo, viu? A gente morreu pela ganância, perdemos pela ganância, hein? Eu, pra mim, já tinha acabado essa porra. Por nada. Nossa, o cara tá rindo de nós, mano. Nossa, o cara tá rindo de você aí, mano. Nossa, eu vou dormir depois dessa, não sei, mano. Tô morrendo de som. Também? Depois que você afundou o nosso barco. Olha, Capitão, tô enchendo. Não se enxerga, não. Tá que pariu, mano. Que lula. Eu não posso pegar essa mulher, não, né? Tá com o baú na mão. Tá com o baú na mão. Tem um tumbarão, tem um tumbarão, tem um tumbarão. Tá que pariu, puta que pariu, puta que pariu. Filho de uma mãe, velho. Ah, não, mano. Atira, 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 atira. Calma. Ajuda, ajuda, ajuda. Matou. Salvou o Tonhão. Matei o, matei o. Deve bebe. Calma, calma. Aí, boa. Matei o, matei o. Calma, calma. Ó, tô sem comida a mais, puta que pariu. Matou, matou o outro, matou o outro. Meu Deus, tem outro. Mata, 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 mata. Tem outro, eu matou o Russo. Caralho, velho. Calma, vou matar o bicho. Matou, matou, matou. Boa, 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 boa. Matou, matou, matou. Aí. Pega os baú, pega os baú, pega os baú. Vou pegar o baú. Bora, b****. Deixa ele, ele vai nascer de novo aí. Como é que ele saiu rápido no cubar? Eu acho que ele viu, mano. Tem coisa aí? Tem baú? Tem madeira. Puta, foi dele é igual então. Eu tenho muita madeira. Aumento. Baú. Baú. Vai nascer de novo, hein. Pô, irmão, pra que isso, velho? Não, vai conversar, vai conversar, vai conversar, vai conversar, mano. Calma, calma. Nem mata o cara, não. Calma, sem matar, sem matar. Quem vai matar aqui, matou foi você. É, tá, tá. Só quero jogar a porra. Ah, pra que que você tá xingando? Calma que é pior, porra. Pra que você me matou então, fala aí. Calma, a gente matou que ela é pirata, porra. É isso, calma, porra. Caralho. Caralho, vai estar de zoeira, né, porra. Acho que não, porra. Nem pirata, não mata. Vai se fuder, porra. Deixa eu fazer a missão sozinho. Mas calma, porra, calma. Calma, caralho. Você tá aí agitado, porra. Calma, vamos ver, mano. Eu tô, tá vendo os bichos ali, ó. Cadê? Deixa eu procurar aqui. Que bicho, mano. Olha ali, ó. Tá vendo os navios ali ou você não consegue ver? O som dos soldados? Você tá falando de um jeito que tá querendo morrer. Que isso, eu tô fazendo essa missão aqui, porra. Tá aí, irmão. Que que você tem ali embaixo? Que que você tem ali embaixo? Vamos lá ver lá, vamos lá. Procurei, procurei. Vamos lá, não. Vamos lá com nós, vamos lá com nós, porra. Antes você vai puxar arma e querer matar nós aí. Vamos lá, vamos lá uma olhada lá. Peraí, peraí, peraí. Tu acha que eu vou puxar arma e matar três caras? Vamos lá embaixo com nós, mano. O barco é seu. Ajuda nós, porra. Puta que pariu. Pelo amor de Deus, cara. Deixa eu fazer a missão em paz. Vamos lá embaixo dar uma olhada. Eu vou deixar o barco com você, mano. Bora. Calma, porra. Olha lá. Vamos lá embaixo dar uma olhada. Que que tem lá, porra. Caraca, irmão. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Não tem absolutamente nada, olha aí. O que eu tenho aqui em cima. Cadê, cadê? Que que você tem? Vai lá embaixo com ele, vai lá. Deixa eu ver o que tem lá, vai lá. Não, não, não. Deixa o barco parado, deixa o barco parado. Vai lá. Vai lá, vai lá. Junto lá, vai lá. Olha aí, viado. Procurei o meu barco. O cara mais pobre de nós, mano. O cara mais pobre de fazer a missão, porra. Que que tem aí, mano? O cara é pobre, velho, velho. Não, tem um baú aqui, na real. Tem um baú no empregador. Caraca, ai, o maluco. Onde é que pega essa missão aqui, bonitona? Ah, mas não tem nada a mim também. Ué. A missão brilha assim pra qualquer um, é? Não, é a missão é lendária, porra. Onde é que você vai ser a missão aí? Ué, é lá na Mulher das Almas. Mas pra mim, eu acho que eu quero... Eu não sei como é que faz pra dormir aqui. Eu vi o Yoda fazer a parada que eu quero fazer, mas eu não consigo, mano. O que que ele faz aqui, mano? O que que é a animação que ele faz que ele dorme, mano? Enfim, é isso. Posso ir embora fazer minha missão? Eu agradeço. Segura a Z dormir, segura a Z dormir. Não dá. É, mano. Sei lá, velho. Nem pedágio você pagou, hein, mano. Caralho, mano. Então faz o seguinte, dá um alô aí que tem 10 pessoas assistindo vocês aí. Aí, caralho. Sobe aí, sobe aí, mano. Aí, aí. E tem exatamente quantos aí eu tenho? Tá, que nem 10 pessoas. Não faço uma porra, mano. A galera foi dormir já. A maioria foi dormir. Pode crer, caralho. Salve aí, mano. Vamos deixar o cara aí. Vamos deixar o cara fazer a parada dele aí, mano. Vamos ao nosso barco. Ei, irmão. Tem que passar lá o banhão. Os caras estão falando aqui. Adiciona os caras aí. Eu tô morrendo. É cilada, é cilada. É cilada, é cilada, mano. Ninguém aqui pressa. Muito bom os caras aqui, velho. Pô, eu tô percebendo, velho. Os caras não deixam a pessoa jogar em paz. Eu tô aqui só. É, pô. Vamos lá. Vamos deixar o cara aí. Vamos deixar o cara aí. Vamos embora. Vamos embora. Valeu, irmão. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Vamos embora. Vamos embora.